Cinei, para ti o retorno do ano das últimas partidas, contando a equipe depois daquela vez que você ganhou no começo da temporada, como está sendo para ti esse retorno e como vocês estão encarando essa partida dentro do Metropolitano? Cara, no começo foi bem difícil, quando eu cheguei, cheguei já jogando no titular nos primeiros jogos, amistoso, mas acabei sentindo essa lesão aí. Agora é correr atrás do tempo perdido, acho que o professor está passando essa confiança para mim, estou conseguindo exercer o que ele está pedindo, então acho que estou muito feliz por ter voltado e agora espero poder ajudar o Figueirense. Cinei, na sua primeira entrevista coletiva aqui com o Atlético de Figueirense, você falou várias vezes sobre a vontade de vestir a camisa do Figueira, e aí no segundo jogo do treino, no último jogo da pré-temporada, você sentiu aquela lesão e teve todo esse período até a sua estreia pelo Alvinegro. Cansou, teve esse negócio assim de caramba, demorou uma eternidade para eu finalmente fazer a estreia? Com certeza, cara. Acho que no último jogo, no último estudo que eu fiz, até comentei com o Marquinhos, o preparador físico, acho que foi um pouco da minha ansiedade de poder atuar logo. O campeonato já estava aí, já estava batendo na porta, então eu estava sentindo desconforto, achei que não era nada, tanto que eu nunca senti uma lesão dessa, primeira vez que eu fico dois meses parado. Acho que foi mais a ansiedade que fez eu machucar desse jeito aí, então, mas estou muito feliz, cara, de poder estar atuando para o Figueirense, pude estrear contra o Alvaí, ganhando de 1 a 0 e foi pouco tempo, mas fiquei feliz de poder ter ajudado aí os companheiros e agora é dar sequência. E a tua forma hoje, você diria para quanto? Quando é que você acha que o sistema vai estar realmente pronto aí? Cara, agora já estou 100%, graças a Deus consegui baixar meu peso também, cheguei um pouquinho acima do peso do normal aqui do Figueirense. Tiaguinho me pegou muito ali no pé nos dias dos treinos aí, me ajudou muito, consegui baixar meu percentual, consegui baixar meu peso também, então acho que agora estou num nível bom. E essa concorrência aí, então, com uma barriga? Cara, é difícil, né? Todos têm qualidade para estar jogando titular, eu acho que no dia a dia vocês estão acompanhando os treinamentos aí, ver que Badir e Ferruge dão uma assistência muito boa para o meio de campo, então estou procurando meu espaço, cara. Acho que devagarzinho eu chego lá. A sua visão foi justamente contra o meio tão importante aqui no jogo treino aqui, né? Que agora temos a oportunidade de enfrentar aquela mesma equipe. Passa um filme aí na cabeça? Passa, cara. Passa mesmo. Passei, até essa semana eu estava pensando, comentei que ela é com minha esposa em casa, que, pô, no jogo treino, a gente treina para preparação para o jogo, então acho que a gente passa um filme na cabeça, né, cara? Então, espero poder entrar nesse jogo aí e ajudar os companheiros e sair com a vitória. Como é que está a conversa com o Vinícius próprio nesse período de recuperação e a possibilidade de, quem sabe, conquistar uma vaga aí na titularidade do Figueiro? Ah, ele vem passando bastante confiança, né? Conversou com a gente, comigo, com o Thiaguinho, vai botando aos poucos, por ter vindo dessa lesão, né, dois meses parado, então ele está tendo essa cautela comigo, mas eu estou preparado, cara. Então, ele vem conversando bastante, deixando bem calmo e, se ele precisar, eu estou à disposição. Você vai jogar com o primeiro, com o segundo? Qual é a sua possibilidade para esse brasileiro? Cara, eu atuei muito como segundo volante, né? Eu até comento com muita gente que quem me ajudou nessa posição foi o falecido Giba. Colocou no segundo volante, conversou comigo bastante, que subi da base no Jair e ele conversou comigo. Até comentou comigo que fez até brincadeiras que se eu quisesse ganhar dinheiro para jogar de segundo volante. Então, acho que foi isso aí que me ajudou muito e prefiro jogar sim. Tentei jogar de meia, não consegui, mas acho que nessa posição de segundo volante, chegando de trás, que é uma característica de bater no gol e chegar, ter mais facilidade de chegar, acho que segundo volante eu vou bem. O Jair Cineiro, o campeonato catarinense vai chegando ao final aí para o Figueirense, né, pessoal? Eles jogaram dentro do Metropolitano, depois o grande foco da temporada, a Copa do Brasil e a Série A. Ontem, o Jair Cineiro se conheceu um adversário na próxima fase na Copa do Brasil, o Sampaio, que acabou sendo levantado e passou. Como é que o Jair Cineiro já começa a projetar também essa sequência que tem parado esse jogo contra o Sampaio? Claro. Temos duas semanas para trabalhar, né? É focar no Sampaio e dia 14, dia 15, não sei quando é que a gente joga no Tapa Ponte, acho que é dia 14, né? E temos essas duas semanas para trabalhar, cara. Estamos focados no Brasileiro aí, queremos começar muito bem esse Brasileiro para ter aquela gordurinha, né? Jair Cineiro, quando você chegou, você falava da sua felicidade de retornar na Santa Catarina, de vestir a camisa do Figueirense. E agora, com esses quase três meses aqui no Figueirense, como é que você pode falar sobre a recepção dos torcedores, a sua chegada, o retorno da sua família morando agora em Santa Catarina, mais próximo de casa também? Cara, a torcida aqui é maravilhosa, né? A gente até estava no jogo do Camboriú agora, a torcida estava lá nos apoiando, acabou o jogo no Vistar, lá conversaram bastante com a gente, na saída, né? Dando bastante apoio. Cara, estou muito feliz, acho que isso aí, meu pai também sempre quis que eu viesse para a Santa Catarina voltar a jogar um dia, né? Até hoje não é mais vivo, mas torceu muito, tanto que em 2007 me ajudou para vir para cá fazer um teste, foi tudo... Cara, estou muito feliz de poder voltar e estar ajudando o Figueirense. Pessoal, mais alguma? Puxou. Valeu. 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 Valeu.